Meu pratinho, pra você cheirar o orgulho, ó, uma saladinha acompanhada com peixe e uma batatinha, saltei, só que essa batatinha eu não vou comer toda não, tem muita, eu vou comer só a proteína com a saladinha, ô rapaz, meu pratinho, gente, cadê o dedo, pio, você pediu o que, macarronada, batatinha frita e coca, rapaz, peraí, você não vai desfilar amanhã, ó, a batata minha frita, essa minha risada, é quando eu tô com a Gilzona, que o gai tá assim, com ela, vê se não tá gostosa a minha também, a sua é o que, macarronada de que, preto, carne moída, carne moída, Eu moro no purê de batata, ele deixa mais gorduroso o negócio aí, calma, saladinha? Meu marido pra comer Estamos procurando o controle do quarto Preto, olha ele Olha ele, elefante, jacaré, passarinho, urubu Ah, coisa sem graça Hipopótamo É não, tô achando não Ah, olha ele Fante, jacaré, passarinho Ele fica puço Eu sempre canto essa musiquinha Pra trollar ele A gente não achou não o controle Vou fazer uma enquete aqui Qual mais feia? Essa Essa pantufa Essa pantufa parece de minha avó Olha, essa Ou essa aqui Ah não, essa é linda, né gente? Preto, vou ficar com essa Olha como é lindinha essa Eu amei, olha Não é lindinha? Pera Vou chegar assim amanhã no São Paulo Fashion Week no desfile do Pretinho É fashion Chegar causando com essas coisas diferentes Em desfile Gostei Também? O que você tá tocando, hein? É um É um pagode, é? É lá embaixo Um piano mesmo É a altura Um piano, olha Cuidado de ver Outra desse negócio Um çekicinho Um 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 り